Cacá no domínio, manda pro Fernando Caranga, que velocidade ali do Caranga Cacá de novo na área, girou, pé direito, tudo no ângulo, Luiz Carlos espalma e põe pra Escandeio, salvo o Paraná O Fernando Caranga recebe do Cacá, vai ajeitando e aí observe muito bem a aproximação de novo do Cacá que manda a bola pro ângulo, que defesaça do Luiz Carlos